O curso de flauta é dividido em seis níveis, e a Bruna acaba de chegar ao final de seis níveis do curso, é uma das que ele recebeu também troféu em Curitiba. A próxima aluna, então, que irá apresentar aquilo que aprendeu na nossa escola, será a Fernanda de Sá, que dará para nós o funcionamento corporal, a Ana Marisa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL